Você não devia ter vindo aqui. Achei que era urgente. Urgente é, mas o povo da casa aí vai ficar falando. Vai falar o que, Ramiro? O laço é diferente, tem uma antena agora? O que que... Mato grosso do céu. Olha isso aí, Mato. De novo, Ramiro? Tem nada não, pastor. De novo nada não. De novo sim. O que é que esse rapaz tá fazendo aqui? Eu vim ter uma conversa em particular com o Ramiro. Tô vendo. Olha aqui, Ramiro. Você faz o que você bem quiser, viu? Mesmo porque já passei da idade de julgar as pessoas. Mas não traga seus peguetes aqui pra minha casa. Peguete. Me faz esse favor. Ei, ei, peguete. Adorei, peguete. Você para, senão eu racho o seu no meio. Porque não sou seu peguete, não. Sou seu peguete, não. Se você já fez a fama, tem que tá na cama. Para com isso, tá? Para, você para com isso, você me respeita. Me dá logo esses remédios, tá já perto? Que eu já não tô aguentando mais. Mato grosso do céu, vai, vai, vai. Ah, então era melhor ter dito pro seu Antônio que você tá comprando remédio pra peta, pra filha dele, é isso? Aí eu perco meu emprego. Ah, então pronto. Então é melhor ele saber que você tem peguete do que você ficar desempregado, né? Tapinha, ele já sabe que você dá mesmo. Ô, Kevin. Hum? C-O-M-E. Come? Some. Vai. Eu vou. Vê se faz a sobra. Tô indo. Me? Pequete. Hã.